Muito bem, meus amigos, bem-vindos à Ação Nerds, Gustavo e Snyder, aqui hoje finalmente falarei daquilo que eu mais amo nesse mundo, que é a DC Comics, que é a maior editora de todos os tempos, Chupa Marvete, Chupa Marvete, não é, Marcelo? Exato, exato. O nome desse vídeo vai ser Chupa Marvete, pra mostrar que os filmes da Marvel, enquanto a Marvel faz filme mediano, medíocre, a DC tá sempre olhando o futuro pra cima. Tem problemas? Tem problemas? Claro que tem, tem, claro que tem, mas são muito melhores. E é isso aqui comigo, meu amigo Marcelo Gonzaga, fala, amiga, como é que tá? Eu estou feliz por estar fazendo um vídeo da DC aqui, eu tenho certeza que vão fazer um vídeo refutando esse vídeo aqui, mas estamos aí pra falar da nossa amada DC Comics. É, então, cara, vamos falar do DCU principalmente, né, porque se for falar de Superman, também, o filme de Dark Knight, do Batman do Tim Burton, aí vai ser um massacre, Marcelo? Vai ser um massacre. Massacre. Vai ser um massacre. Não tem filme da Marvel que supere esses filmes, não tem. Chupa Marvete, não adianta, esse aqui hoje vai ser um tremendo Chupa Marvete, esse é o nome, Chupa Marvete, ok? É isso. Então, assim, vamos pegar de 2013 pra frente, né, que é quando surge o universo compartilhado da DC, né, que ele surge ali com o Zack Snyder fazendo ali o Super-Homem, Homem de Aço, aí o BVS. Foi muito bom. Aí a ideia era fazer o Liga da Justiça 1 e 2, a gente já sabe que deu errado, né, a Warner não gostou, deu pra trás, mandou o Snyder embora, mas os resquícios estão aí ainda, não é, Marcelo? Exato. Então aí ainda. Exatamente. E vem cá, você consegue ver, agora que nós temos o Snyder Cut, o próprio filme do Aquaman, Mulher Maravilha, enfim, você consegue ver, o que você acha que sobressai? O que você acha que sobressai nesse DC 1 pra você? Assim, eu acho do DC 1... Não espera eu perguntar não, tá? Pode ir falando, Marcelo. Não, beleza. Caraca, estamos nos porros da... É que você tá discussando tão bem sobre a DC, eu fico emocionado. É que quando eu começo a falar de DC, eu empolgo, eu fico meia hora falando da DC, que é o amor da minha vida. Aí, assim, cara, eu acho que o universo da DC começou muito bem com o Man of Steel. Cara, eu lembro... Homem de Aço, nós somos dois, somos do Brasil, Homem de Aço. Caraca, pô, dá Homem de Aço, chato. Eu lembro que eu vi, no mesmo dia, eu vi Wolverine Imortal. Ninguém liga, ninguém liga. Ah, cara, você não adora esse filme. Ninguém liga. E aí, saí da sessão e já entrei... Mas você falou errado, né? Não é Wolverine Imortal, é Wolverine Imortal! Pois é, que não morre no final, exatamente como a Sandy previu. E aí eu saí da sala e fui ver o Men of Steel, ou o Homem de Aço, já que estamos no Brasil. Cara, eu saí do cinema feliz pra caramba, com o Superman de volta, com o filmaço, sabe? Na minha cabeça, isso salvava, sabe? Eu gosto do filme do Aquaman, eu acho ele maneiro. Tem coisa ali que praticamente... Mas são poucas coisas que eu não gosto. A Mulher Maravilha também. A Trindade em si, do DCU, pra mim é essa. Porque o Batman não funcionou... Pra mim, o problema realmente é o BVS. Porque ele adiantou muito... Porque essa era uma história que não era pra ter sido contada. Mas foi, não importa. Não importa, foi. Foi contada. Entendeu? Pra mim, então... O nosso problema... O nosso problema... Nosso nerd, tá? Nosso aqui, que é nos Nerdola. Se você pegar 90% dos vídeos do YouTube, a gente julga muito mais o que vai vir ou o que seria possível do que a gente vê na tela. Não. Se você pensa bem. Não. Sim, sim. Só que você falou assim, até esse momento, o Geek Sal, pra mim, são esses três primeiros filmes. Esses que eu citei. Do Aquaman, da Mulher Maravilha e do Superman. Apesar do BVS ter sido o que foi, mas faz parte da história. Assim como os da Ender Cut. Sim. O problema todo foi criado pela Warner. Porque é o Warner querendo se comparar à Marvel. E é mercado, sabe? E aí, a gente já fala há muito tempo, diz assim, ó, Bermão. Então, já que vai ficar mexendo nas paradas, tirou o Snyder, então zera tudo. Que é o que James Gunn vai fazer agora. Você me falou essa semana. É que a internet, desde o começo, quer zerar o Snyder. Mas o universo do Snyder tá aí ainda. Não adianta, tá aí. O Aquaman, o Shazam faz referência ao Snyder. O Adão Negro faz referência ao Snyder. O universo tá em voga ainda. Certo? É que a internet fica assim. Ai, tem que reputar. Tem que reputar. Eu não acho que o James Gunn... Eu não acho que vai reputar. Não acho. Você não acha que valia mais sentido rebutar? Não. Não. Não acho. Por quê? Pega o que... Cara, pega o que tá dando certo e continua. Viu? É que essa marinha que vocês têm... Puta, a Marvel nisso é foda. Essa marinha que vocês têm, tem de ter o universo compartilhado. Foda-se o que foi compartilhado. Foi 30 anos sem o universo compartilhado, Marcelo. 30 anos. A DC não precisa disso. Não. Então, o mercado provou... O mercado provou que a DC não precisa de o universo compartilhado. Porque os grandes filmes da DC estão fora do universo compartilhado. Coringa bateu um bilhão. Coringa bateu um bilhão. Teologia do Nolo é um sucesso. O Superman de 68 é um sucesso. Tudo sem o universo compartilhado. Fala que é uma censura. Vamos falar de hoje. A gente tá aqui no YouTube. A gente procura entregar aquilo que a galera vai assistir. O James Gunn vai fazer... A galera tá esperando que vai ser um reboot. O James Gunn vai fazer o que ele fez com a Dão Suicida. Ele refei com a Dão Suicida. Certo? Ele não citou o primeiro filme, o David Ayer. Ok? Sim. Mas ele refei o primeiro filme e esqueceu. Ele usou o que funcionou e esqueceu o resto. Cara, ele não vai jogar fora a Margot Robbie. Não vai. Eu concordo. Não vai. Eu concordo. Eu não vai. Não vai. Mas venhamos e convenhamos... Venhamos e convenhamos que, na atual conjuntura, o Flash é o filme-chave. Pra quê? Cara, vamos lá. Ele mandou o Enrique Ayer embora. E agora? Qual é a solução? Não. Ele vai... Entenda. Ele tá fazendo o novo Superman. Beleza. Só que eu não acho que vai ter uma crise nas vintas das terras e vai zerar tudo. Não vai ter. Embora vocês queiram. E aonde se encaixa esse filme do Superman? Não importa. Não importa. Isso é coisa que você, nerdola, quer saber. O público civil não tá nem aí, Marcelo. Olha só. Isso é bem aí. Baseado na sua teoria. A Marvel. A Marvel. Pera um pouquinho. A Marvel. Atenção. A Marvel. Cara, ela troca a torre e ninguém liga. Roda. Roda. Segue o barco. Trocou duas vezes. O barco que dá de combate. Trocou. Então, viu? O General Rosa vai trocar agora. O cara morreu, porra. Caraca. Não importa. Segue. Agora, essa... Me irrita vocês. Eu não quero ser nerd mais. Eu não quero mais ser nerd. Me irrita vocês. querem ter... Ah, e tem que explicar. É filme. Não tem que explicar nada, não. Sério. É filme. É filme. Não precisa. Sabe por que não precisa? Porque eu... Cara, porque... Entenda, Marcelo. Tem que explicar pro cara do YouTube. Pro nerdolinha do YouTube. Que tem o canalzinho. Tem aqui o canalzinho. João, olha só. O público civil... Entenda. O público civil não liga. Pra quem é o super-homem. Não liga. João, tem gente que pergunta... Pô, o Batman não vai aparecer no filme do Homem-Aranha? Tem gente que perguntar isso, pô. Quantos Batman já teve no cinema, Marcelo? Então, João... Então... Não, mas responde. O BVS rendeu um bilhão. Quase um bilhão. Certo? Não, rendeu um bilhão. Não importa. Quase um bilhão. 800 mil. Ó, o Nerdola que pegou com bilheteria. Ó, então... Mas rendeu quase um bilhão. Quase um bilhão. Quase um bilhão. Quase um bilhão que mandaram o Nerdola de fora, porra. Tá, quase um bilhão. Aí você pega o... Teve o Robert Pattinson. O filme rendeu quase 800 milhões. Também. Exatamente. É um sucesso. Três horas de filme. Ninguém ficou... Eu não vi nem... Ó, tirando os Nerdola aqui do YouTube, eu não vi nenhum... NENHUM! NENHUM! Ok? É... É... Membro do público civil falando assim... Ah, mas esse filme vai se ligar como com o Nighter Cut? Ou vai se ligar... Isso é coisa que a gente fala, Marcelo. Nós somos uma bolha. Tá bom. Eu concordo. A galera do YouTube... A galera do YouTube... E essa é a minha crítica. Eu odeio você do YouTube. A galera do YouTube... Fica com esse negócio assim... Ai... Ai... Tem que ter ligação. Ai, tem que ter o universo compartilhado. Sério mesmo? Que vocês ficam nessa? Se a DC não fizer o universo compartilhado, então é ruim. É isso. Que é o que parece. Que é o que parece. Entendeu? Que é o que parece. Então, mas o público... O público porque... Que é o que faz movimentar... Essa parada quer. Esse é o problema. Que a turma quer. Não. Não. O público não quer. Mas é, cara. O Batman foi um sucesso, Marcelo. O Batman foi um sucesso. O Batman foi um sucesso. Eu só acho que... O Snyder... Ele tinha o plano. Pera um pouquinho. O Snyder tinha o plano. Aí o Warner não queria mais o plano do Snyder. Beleza. Direito dela. Ela paga a fonte. Mandou o Snyder embora. Mas se você pensar... Cara... O Superman surgiu o nome de aço. Aí brigou com o Batman no BDS. Aí ele morreu. Aí o Espadrão Suicida é criado porque o Superman morreu. Certo? Aí a Mulher Maravilha vai atrás de uma foto que ela viu no BDS. No primeiro filme dela. Tá tudo interligado os filmes. Tá interligado. Aí o Aquaman se passa depois do Liga da Justiça. Ok? Ele até cita. Aí o Shazam se passa depois do Liga. O Espadrão Suicida do James Gunn. O Espadrão Suicida do James Gunn. Também. O Shazam se passa depois do Liga da Justiça. Depois do Liga da Justiça. Depois do Liga da Justiça. Entendeu? Só que assim... São filmes isolados. Sabe, Marcelo? Porque... Cara, na boa. Eu acho que não precisa desse negócio de... Tem que ter o novo super-homem pra ligar com a Liga da Justiça. Pra ligar com não sei o que. Puta, cara. Sério? Eu não acho que o James Gunn é o Nathalese, não. Não acho mesmo. Não acho. Não acho, cara. Não acho. E se você acha, você é um nerdola. Ok? Eu acho... Eu acho que... Eles vão fazer isso. E na minha cabeça... O mais fácil... Porque pensando no universo compartilhado... O mais fácil é você pensar no Flash. Mas por que essa pira pro universo compartilhado? Me explica. Por que que é essa pira? Me explica. Porque é divertido. Ah, não é divertido. Quer dizer que o filme não foi divertido pra você? Foi. Tanto que é o melhor filme do ano. Mas não tem universo compartilhado. Explica isso pra mim, então. É porque eu falei contigo. É uma questão de mercado. Expectativa. Entendeu? O mercado pede isso. E eu não discordo de você que, assim... Filmes isolados... Ou que pelo menos não tem... Essa obrigatoriedade que os filmes da Marvel tem... Eu acho bem mais interessante. Eu só acho que, cara... Eu não acho... É que fica parecendo que tudo que o Snyder entregou... É execrável. E não é. Não é. Não é. Não é. Pega o Homem de Aço. É um filme decente. É um filme decente. A galera pega no pé do Homem de Aço... Por causa do... Ai, o supernome não pode matar no final. É o papinho curado. Não, eu achei massa. Eu achei massa pra cada... Então, mas quando você vê todo o arco do personagem até o Snyder Cut, até o final... Ele tá construindo o personagem. O super-homem do Homem de Aço, quando chega no final do Snyder Cut, é um cara diferente. É o super-homem que ele conhece. Ah, não sei. É o arco. É o arco do personagem mais sério. Eu já não compro os dois personagens... Os dois maiores personagens da ADC serem dois idiotas. Por que idiotas? Porra, caraca. O péssimo jornalista, o Clark Kent, que não conhece... Um dos maiores bilionários do mundo. Porra. E o maior detetive do mundo, porra, ser o completo imbecil. Porra. Ué, aí você compra o... Aí você compra o Larata Lada, do Debet, você compra. Eu acho que não, porra. Tanto que eu não comprei, porra. Aí é genial. Eu achei outra merda também, porra. Então, mas isso aí, viu? Isso é roteirismo, Marcelo. Roteirismo. Tudo bem. É um roteiro merda, cara. É um roteiro merda. Pra mim, é um roteiro merda, cara. Não conversa. Não acho mesmo. Pra mim, não conversa. E os dois personagens... Sabe por que não conversa, Marcelo? Sabe por que não conversa? Porque você é a Marvete. Você tá aqui, você tá com a querer meter o pau na DC. É pra isso que tá... Você falou, no vídeo da Marvel, ele quis elogiar. Aqui fica a meter o pau. Não vai meter o pau na DC, não. Aqui não. Aqui esse canal é da DC. Esse canal é da DC. Tá ouvindo? Não vai meter o pau aqui, não. Pra mim, o Superman do Man of Steel, ele não é o mesmo Superman do BVS. Pra mim, não é. Pra mim, não. Calma o quê? Não é, cara. É o mesmo arco. É o mesmo... Não tá imbecil. É o mesmo arco do personagem. Porque o Zack Snyder é um péssimo roteirista. Não fale mal do Zack Snyder nesse canal. Não. Não fale mal do Zack Snyder. Você quer elogiar? Elogiar a Stanley Kubrick e criticar o Zack Snyder aqui? Sério? O que é o gênio, pô? Tá descansado. Ah, o gênio é só a bunda. Tá sacanagem comigo. O cara fez aquele filme méxico lá. Nascido para matar. Aquele lixo de filme. Lixo. Lixo de filme. É genial, cara. Olha aqui. O Zack Snyder. Levou o homem até o espaço. Ele foi na NASA. A partir de agora, o Marcelo está mutado. O Marcelo está mutado agora. Ele está falando. Ele está mutado. Está mutado. É a magia de edição. A magia de edição. Você não está ouvindo ele falar. Olha lá. Olha lá. Não está ouvindo ele falar. Olha lá. Não está ouvindo. Sabe por quê? Porque eu mutei ele. Sabe por quê? Porque Zack Snyder é muito melhor que o Zack Snyder. Muito melhor. Deixa eu ver com ela. É muito melhor. Melhor filme de zumbi do Zack Snyder. Madrugada dos mortos. Eu gostei. Eu gostei. Não. Tem outra. Ah, Meph of the Dead. Muito melhor, inclusive. Eu gostei. Muito melhor. Melhor que Romero. Melhor que Romero. Caraca, não. Não. É melhor. Isso aqui é a judiado mestre. Eu já falei para você já desconstruir essas listinhas aí que você nasceu achando que é verdade. Desconstrua isso aí, Marcelo. Abra sua cabeça para outras listas, ok? Tem outros filmes que são melhores que Romero, Stanley Kubrick. Abra a cabeça para o novo, ok, Marcelo? Eu vou deixar essa pauta aí, ó, para a gente refazer as principais listas aí. Será que não temos outros clássicos aí, clássicos contemporâneos aí? Claro que tem. Olha aqui. Coringa, do Top Philips, vai se tornar um clássico. E não é do universo compartilhado. Não é. E aí? Que filme da Marvel se comparou ao Coringa? Me fala. Cara, olha. Fala, Marcelo. Sabe o que faltou nesse filme? Não, fala que filme se compara ao Coringa. Fala. Ah, vim aí, pô, porque é diferente, pô. É um filme da Marvel. Filme da Marvel para a criancinha, pô. Claro que é. Você que tem aí 40 anos que pira nos filmes da Marvel, você é um infantil. É isso que você é. Você é um infantil. Ó, o João, o filme do Coringa, ele só não é melhor porque faltou uma coisa. Que é? Adivinha o que que é? Um... Espera aí. Pensa, velho. Cara, não sei. O que faltou? Faltou um macaco, né? Se tivesse um macaco... Mas tem o Joaquim Fênix mostrando o tórax, que também é muito bacana. Se aparecesse o Gorila Grode no Coringa, eu ia furtar. Caraca, pode descrever. É foda demais. Isso é muito bom. Não é não? Ó, com esse pensamento de macacos, Marcelo, e sua tara por macacos. Não sei se eu entendo bem isso. Não sei. Não tem que fazer uma live sobre isso um dia. João, sem te falar que entrou uma outra barata aqui, cara. Aí saiu. Caramba, Marcelo. Você vive com barata, parece que não sei, meu. Meu Deus do céu. Bom, vai caçar essa barata que eu vou encerrar o vídeo aqui, então. Beleza? Marcelo, obrigado. Converse. Eu vou te falar. Sempre vou conversar com você. Ok, Marcelo. Valeu, João. Tamo junto aí. E vamos continuar falando da DC aí e sempre sendo no pau na Marvel. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Um beijo para você. É isso aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.